E aí Como que faz isso? Por favor, deixa só uma bala no pé, então uma Vai ser a bala AAAAAAI NU PORRA MEU NAMÉI JUR CARAZE Quebra, bonitão! Quebra, bonitão! De frente ela me deixa louco Que gosta de me fascinar De frente ela me deixa louco Basta me fascinar Eu nunca vi ninguém dançando Como essa menina Eu nunca vi nenhuma dessa conversa De frente ela me deixa louco Que gosta de me fascinar Não tinha certeza Não tinha certeza Não tinha certeza Toma na cara, pula! Calma na cara, pula! Outra coisa que tá vazada também O tio Sam vai entrar pra Los Angeles Não entrou ainda porque tá assinando os papéis O tio Sam já tá gravando que o norte tá fazendo tudo já. E, Dago, Dago, eu pego tua visada. Ele não tá nem aí, meu. É, eu tô mandando trevi, tropa, é nóis. Cadê o tio 9? Acho que o tio 9 tá treinando com a guilda dele lá, tropa. Qual foi, Dago? Ele não caga a guilda, né, moço? Bora jogar. Tá treinando com a guilda. O time foi mal, tropa. É time, falei errado, mano. Eu tô acostumado a falar guilda, que o Free Fire é... Antigamente, você falava muito guilda. Assim... Dá pra... Quê? Essa blusa da Raja, cabe mais uma de você dentro. Eu sei, é porque, tipo assim, o Yuri me emprestou que eu tava lá na casa dele e aí não tinha mais roupa minha lá, porque todas as roupas minhas que tinham lá, eu trouxe pra minha casa, pra poder lavar. E aí, tipo, ele... Essa roupa aqui tava dando sopa lá, daí eu peguei, porque o Yuri nem usa mais essa blusa, ele nunca mais usou. Porém, essa blusa tá uma caatinga que só Jesus. E eu nem sei como que ela tava limpa, porque ela tá fedendo muito, mas tudo bem. Depois que eu dormi com ela, até saí um pouco da caatinga, né? Acho que passou o meu cheiro perfeito pra blusa. Raja rapou a blusa do Yuri. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Ele vai surtar, se ele sonhar que eu roubei essa blusa dele. Eu acho que ela tem mais um valor sentimental, eu diria. Mais um valor sentimental do que... de qualquer outra coisa. Porque ele nem usa ela, como eu falei pra vocês, porque ela tava fedendo a caatinga. Mas acho que essa aqui foi aquela blusa que ele usou quando ele ganhou o CPN, eu acho. Inclusive, saudade de um presencial. Pois é, mano. Mas, anyways. Eu não vou jogar nada se eu não tiver minha conta. Até ele não devolver minha conta, eu não vou jogar nada, não, mano. Não vou em presencial nenhum, mano. Só que, tipo assim, o problema é que tem que mandar pra Garena lá de Singapura, e essas coisas demoram demais, mano. Chegou a hora. Solta o som. Vai querer jogar? Uhum. Tô bom. Só tô trocando minha roupa. Acho que você tem a dizer dos outros influencers que foram banidos por shit. Gente, eu nunca vi um influencer ter se banido por shit, mas tudo bem. Só se a pessoa for nossa senhora, influencer da guilda. Sei lá, porra. Infoer da guilda. Sei lá, caralho. Free Fire Mania. Free Fire Love 1, 2, 3. Aí, mano. Daí, foda-se, caralho. Mas eu nunca vi nenhum influencer ter sido banido por shit. Embora eu saiba alguns que usam. E já tenho oferecida. Mas não é nenhum do Flux. Vamos jogar lá também. Dá? Caralho, pra mim não dá. Ótimo. Dá, dá, dá sim. Tô na garagem. Na garagem da minha frente, na direita. Vou deitar ele. Ai. Essa história meu tá bombando, hein, tropa. Ontem que eu fui na churrascaria lá, porra. 1.350. Ué! 1.350 no histórico da carninha. Ô, Saci. Oi. Falei assim pro Truta lá. Falei, ô amigão. Vê uma carne pra mim bem passada e... Ele, beleza. Vai vim já. Na hora que ele cortou a carne, fala lá pro C, mano. Acho que eu vi. Parecia que o Boi tava conversando comigo, mano. Boa noite. Acho que foi uma que eu comentei lá, cara. Mas que porra é essa, viado? Eles já sabem o que você tem. Pega o negócio, Stake. Se o Yuri perder esse jogo, já não é boa. Boa, cara. Eu acho que o Yuri perdeu. É pra terror, você é meu filho, Cacinhos. Vem que eu afogasse na piscina da Los Grandes. Se não vai perder o round. Não é possível, velho. Deteiro, deteiro, deteiro. Boa, boa, boa. Deu um porro ruim a gadinha lá. Deteu o... Detei terror. Detei dois, detei dois, detei dois. O outro... Ah, mas tá no meu vermelho. Que é, bro? Da Cris. Ele tá vindo já. Detei, detei três. Do outro. Detei da Cris. Detei lá. Ah, detou o palha aqui já. Ele deitou ali. O que é isso, Yuri? Bora, caralho. Bora, porra. O que é isso, Yuri? Confia nessa fronteira, porra. Tô melhor. O que tu fez agora? Ativou o produto? Reage eu aí, Ceg. Por exemplo, colocar a sua cara lá, viado. Telou eu? Não. Porra, viado. Nunca mais quero ser também, viado. Nunca mais dou reação pra você, viado. Você tem um vídeo só com a minha cara de um minuto no seu canal, viado. Tchau.